O rei do céu, cantando vamos combater o meu pecado e seu poder. A batalha também está, a vitória que nos dá. É que vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos nos que são fiéis ao bom capitão, vão te receber ao pé. Como o caralhão, levai o escudo, sinta a fé, pois a peleja pura é. As promessas temos nós, e jamais lutamos só. As fechas do mal, o meu peito, mas combatei até venci. Olha os campeões do céu, a vitória vem de Deus. É que vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos nos que são fiéis ao bom capitão, vão te receber ao pé. Como o caralhão, se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. É que vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos nos que são fiéis ao bom capitão, vão te receber ao pé. Como o caralhão, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.